1, 2, 3, 1, 2, 3 Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de amor Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mas te me levas pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos enfeitados Aguarda a ponte que eu sei te perder Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Muito forte só Hoje não for demais Estrelas de maio Estou mais veloz Como os heróis Talvez eu seja simplesmente Como um sapato tédio Mas é mais rico se você quiser Basta você me causar Eu vou atrás do brilho dos seus pés Aguarda a ponte que eu sei te perder Pra não envelhecer Eu vou atrás do brilho dos seus pés Como quisesse roubar da manhã Basta você me causar Basta você me causar Que eu aqueço o frio dos seus pés Eu vou atrás do brilho dos seus pés Eu vou atrás do brilho dos seus pés Eu vou atrás do brilho dos seus pés